Então, vamos lá. Eu acho que colocar ele centralizado após essas janelas seja o ideal, né? Acho que fica interessante aqui para a gente poder trabalhar. Então, eu vou fazer o seguinte. A minha modal, aqui, ó, ClassRole, aqui nós vamos ter a modalBody, ela termina aqui embaixo. Antes, então, de terminar ela, ou seja, depois do formulário, eu vou criar uma div com uma class com MD12. Pronto, ele sabe que ela vai ficar em toda a área ali, né? Vai ocupar toda a área. Vou fazer o seguinte. Dentro dela, posso até colocar aqui uma lag para essa div no center, ou depois posso colocar uma classe para colocar um text center aqui dentro dela. Deixa eu ver se o Bootstrap já aceita isso aqui para mim. Se der algum problema, eu já atualizo. Então, vamos só inserir ela aqui por enquanto. Barra div, e aqui, por exemplo, registro inserido com sucesso. Ok. Vamos ver como que ele vai comportar aqui, mostrando, né, essa classe. Deixa eu atualizar. Pronto. É mais ou menos isso que eu quero mesmo, tá? Claro que depois pode vir aqui um Bootstrap, né, ou até mesmo uma codificação em CSS para a gente poder melhorar isso. Vou colocar aqui um text muted para ele. Text muted para deixar um pouco mais bem estruturado. E o que mais? Talvez também um MT3, para dar um margem top para o que está acima. Só um afastamento. E um small aqui, ó. Para ele ficar menorzinho. E ali, então, ele mostra essa instrução, né, como mensagem. Tá. O principal eu não fiz, que é colocar o ID da div, né. Vamos inserir aqui o ID dela como mensagem, que foi o que eu falei lá. Então, agora sim ele sabe, ó, quem é o elemento e onde é o elemento que ele vai passar determinada informação. Ok. Eu nem vou deixar esse small aqui por enquanto, porque é como eu vou chamar aqui dentro. Nós vamos testar primeiro. Então, ele vai colocar dentro dessa div a informação ali do registro. Eu preciso de quem agora? Eu preciso dessa página. Inserir.php Como que eu vou montar isso dentro da minha estrutura aqui? Para não bagunçar tudo, eu vou ter que criar uma nova pasta. Uma nova pasta. E eu vou colocar aqui, ó, o nome, tá. O nome do formulário. Então, a pasta vai se chamar médicos e dentro dela vai ter, né. Com o mesmo nome que está ali no formulário. Dentro dela vai ter esses arquivos do CRUD. Então, eu já sei que todas as vezes que eu for trabalhar aqui um novo arquivo, vai vir aqui, ó, o nome médicos, barra, e aí vai vir o novo arquivo. Esse nome, por enquanto, eu ainda não estou mexendo com isso. Depois eu vou substituir por página. Por quê? Porque eu quero uma coisa global e rápida, para que quando eu fizer a página de funcionários, por exemplo, eu só altere aqui e ele mude em tudo, tá. Então, depois eu vou procurar aí as referências para a gente poder estar melhorando. Mas, por enquanto, a URL é essa. Médicos.inserir.php. Não existe nada ali dentro dele ainda. Vamos criar um novo arquivo chamado inserir.php. E vamos utilizar o... Utilizar o PDO para poder fazer a inserção. Como eu já falei disso no curso de PDO e no curso de sistemas com PDO, que é o curso que antecede esse, tá. Eu não vou explicar novamente tudo aqui, de como comunicar com o banco de dados, tal, tal, tal. Eu vou simplesmente pegar de usuários o código que eu tenho, que estava até então na página, que é o código de inserir, e vou colocar ali. Está vendo aqui? Código do botão salvar. Só que eu não vou precisar dessa questão, de verificar se eu tenho um post, nada disso. Porque ali, no caso, quem está fazendo isso para mim é o Ajax, tá. Então, eu só vou precisar da declaração das variáveis, de verificações, caso existam, de duplicidades no banco, e no mais aqui, de passar as informações. Então, eu vou copiar aqui, ó, toda a codificação dele, e vou inserir dentro desse código, inserir.php. Primeiro, deixa eu colocar aqui um bloco PHP, para a gente poder trabalhar isso, né. Prontinho. Nesse caso, o que eu vou fazer é o seguinte, vou dar um Ctrl A aqui também, para ele selecionar todo o código, e vou identar, para ficar mais fácil aqui da gente trabalhar. Olha, quais são os campos que eu tenho desse formulário? Primeiramente, eu nem tenho tabela, tem que lembrar disso, eu nem tenho tabela ainda, eu tenho que criar essa tabela com base nesses campos aqui, ó. Nome, é o que eu julguei importante, tá. Nome, especialidade. Então, eu já estou cometendo aqui um pequeno erro, porque eu não tenho nem a especialidade ainda, para poder, para poder cadastrar, tá. Mas aí, eu coloco uma especialidade qualquer ali na base de dados, para a gente poder trabalhar. Ou então, deixo ela, por enquanto, desse jeito, né. Depois, a gente ajusta isso aí. Vamos aqui ter o CRM, o CPF, o telefone e o e-mail. Então, esses são os campos que eu julguei necessários para o cadastro. Se for fazer aí o sistema hospitalar, né, e quiser acrescentar com alguns outros campos, endereço e tal, pode colocar também no formulário, para poder trabalhar. E aí, vamos lá.